Nem ouse desobedecer as minhas ordens, ou você vai voltar pro banco de praça agora mesmo. Ô Frei, vamos conversar com uma pessoa civilizada, meu Deus do céu, sabe? O que é? O que aconteceu agora? O que foi? Que escândalo é esse? O que aconteceu? Eu sabia, viu? Eu sabia, não é? Tava escrito nas escrituras. Por que que não ia acontecer comigo, né? Só me resta me conformar e encarregar com essa cruz. Ai, meu orelha, peraí, tá machucando só um pouquinho, Frei. Faz favor. Tá, quer falar? Quer falar direito? Conformar com o quê? Que cruz que cê tem que carregar? Me diz. E que outra cruz eu tenho pra carregar, santa? Me diz você. Olha só o filho pródigo voltando à casa. Peraí, dona Santa, eu preciso falar com a senhora. Eu preciso explicar o que é que está acontecendo aqui. Não vai explicar nada, seu manéco. O senhor aqui não vai explicar nada, tá entendendo? E subindo, marchando, marchando, antes que eu perca a minha paciência. E tem mais uma coisa, hein, seus passosos. Daqui pra frente vai ser diferente. Se o senhor quiser ficar, vai ter que obedecer o regulamento do guardinho, que nós vamos dividir daqui pra frente. Viu? Se não, eu acabo com essa festa. Ir pra frente, marchando, marchando. Vamos subir, vamos subir, logo. Ovelha é febelto. Sobe logo, não quero papo, não quero papo, entendeu? Mas o tio Chico é muito engraçado mesmo, né? Lá de hoje que ele tá louco pro manéco voltar pra cá. Deve ser duro pra ele, né, Miriam? Ficar naquele quarto sozinho sem ter com quem brigar. Não, não. É que ele não aguenta ver ninguém precisando de ajuda. Ele quer estender a mão, nem que seja no tapa. Agora, quem não entende até hoje como é que o chefe dele lá em cima conseguiu pôr um coração desse tamanho num peito tão magrinho. É isso que eu pedi essa cabeça. Vamos lá, o que foi que o Sarrafo ouviu o Horácio falar? Pai, ele disse que tinha um tesouro no sítio. É, um tesouro de verdade, não foi? É, um tesouro que nem me pirata. E tava enterrado em algum lugar no sítio. Ai, esse maldito espião tá procurando. Viu? A gente sabia desde o início. Vamos parar com isso que o pai não vai entender nada. Pai, é o seguinte. O Sarrafo ouviu o Horácio conversando com a Bruna e disse que eles estavam planejando descomprar o sítio, tirar ele do Bopepe. É, e a Bruna, a bruxa, ela é chefão de uma quadrilha, pai. Opa, já tem até quadrilha nessa história. Não, não, isso aí é tudo invenção do Zé. Mas tem algum plano do Horácio, isso tem, pai. É, pai, o Horácio ainda quer ficar com o tesouro que é do Bopepe. Calma, pessoal, não tem tesouro nenhum no sítio. O Horácio tá é de olho no arroz do Bopepe. Isso sim, é esse o tesouro que ele tanto fala. Agora, olha, fiquem tranquilos porque, em primeiro lugar, o seu avô jamais vai concordar em vender sequer um pedacinho das terras dele. E, em segundo lugar, o Horácio não tem nem onde cair morto. Não tem dinheiro pra comprar coisa nenhuma. Pai, a Bruna, é ela que tá lá agora junto com o Horácio. Ela vai dar todo o dinheiro pra ele. É, a Bruna, ela é uma bruxa. E bruxa só pensa em maldade. Uh, mas que cabecinha fantasiosa de vocês, hein? Oh, meu Deus do céu. É tesouro, espião, bruxa. Olha, tudo bem que vocês não tenham lá um bom conceito da Bruna, mas vocês acham que ela vai ter dinheiro na situação que ela tá agora pra comprar alguma coisa, pra bancar qualquer compra? Hum? E vocês acham também que uma bruxa esperta como a Bruna vai se associar a um trapalhão como o Horácio, gente? Ei, claro que não. Eu já vi esse cara tentando propor negócios pra Bruna, Glorinha. E ela sempre botou ele pra correr. Pai, então o que ela tá fazendo na casa da Dona Santa? Esquece esse assunto, Glorinha. Esquece a Bruna, tá bom? Fiquem tranquilos, porque ninguém vai obrigar o seu avô a fazer o que ele não quer. Bom, agora eu vou pedir um favor especial aos meus pestinhas favoritos. Comportem-se e obedeçam ovuchistos. Quando ele mandar vocês pra cama, nada de ficar enrolando, hein? Porque hoje, pra usar a linguagem de vocês, eu vou raptar a governanta dele pra jantar fora comigo. Aí, rapaz! Chega! Gostei da descrição. Perfeita pra quem vai dar uma péssima notícia. Nada de romantismo. Adireta o assunto. Acabe tudo com caipira e bote um ponto final nesse noivado ridículo. E fique do lado de fora do restaurante, na praça. Bem à vista. Você vai ficar me vigiando? Eu confio em você. E sei que vai resolver isso da melhor maneira possível. Se não quiser magoá-lo muito, diga apenas a verdade. Que pensou bastante e resolveu voltar pro seu marido. Pro homem que você ama. E que sempre amou de verdade. Pro único homem da sua vida. O único. A quem prometeu fidelidade até a morte.